Olá, pessoal! Neste vídeo, eu vou explicar como fazer a Declaração de Trusts, como fazer a atualização de bens no exterior e do que se trata a Declaração de Bens no Exterior, como se fossem detidos por pessoa física. Esses três itens podem obrigar contribuintes a enviarem a Declaração de Imposto de Renda 2024 e exigem atenção. Para fazer esse vídeo, contamos com a supervisão de Felipe Coelho, sócio de impostos da EY Brasil, e Débora Bacelar, sócia de Direito Tributário do BMA Advogados. Antes de começar, não se esqueça, claro, de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá? Como declarar trusts? O trust é uma figura jurídica que não existe no Brasil, somente no exterior. E até 2023, não existiu uma regulação nacional para esse tipo de instrumento, desenhado inicialmente para a sucessão patrimonial. De maneira simplificada, pode ser entendido como uma espécie de estrutura que comporta uma série de ativos e aplicações financeiras dentro. A Lei 14.754, sancionada em dezembro de 2023, regulou, entre outras coisas, os trusts, e depois a Instrução Normativa 2180 da Receita Federal detalhou o processo para que o trust seja declarado no Imposto de Renda. Temos um guia que explica como os trusts funcionam, e você pode acessá-lo na descrição do vídeo. Por isso, vou adiantar alguns passos para resumir o que você precisa saber sobre a declaração. Três principais figuras fazem parte de um trust. O instituidor, que é a pessoa que tem os bens e solicita a criação do trust. O chamado trustee, que costuma ser um terceiro escolhido pelo instituidor para administrar os bens do trust. E o beneficiário, pessoa que receberá o patrimônio do instituidor em algum momento futuro. Por exemplo, o filho após a morte do pai. A regulação foi bem-vinda porque havia muitas dúvidas sobre quem deveria declarar o trust, o instituidor ou o beneficiário. E como fazer isso, além da tributação de rendimentos distribuídos pelo trust? Agora, as dúvidas foram sanadas. Via de regra, quem deve declarar o trust é sempre o titular do instrumento, portanto, o instituidor enquanto vivo. Há exceções, mas esse costuma ser o padrão. Após o falecimento do instituidor, o dever da declaração fica com o beneficiário. Tributação do trust. De forma geral, o trust é tributado quando é transferido do instituidor para o beneficiário de forma gratuita, como por meio de doação ou com o falecimento do titular, por exemplo. Exigindo o pagamento do ITC-MD. E também há a tributação sobre os sentimentos das aplicações financeiras detidas via trust, quando em propriedade do beneficiário, com alíquota de 15% ao ano e ou ganho de capital. Por fim, quando os ativos ainda não foram distribuídos para o beneficiário, são tributados de acordo com as regras aplicáveis a cada tipo de ativo. O trust já deveria ser informado na declaração até 2023. O que muda com a regulação é o nível de transparência. Agora, o titular do trust deve informar todos os bens e direitos que configura um trust de forma aberta na declaração. E não apenas o trust com uma estrutura fechada, ou seja, sem indicar os ativos detidos por ele. Como declarar o trust? Vamos considerar um trust com custo de aquisição atribuído de 3 milhões de reais. Mas, antes de ir para o programa, o contribuinte precisa ajustar seu custo de aquisição, os 3 milhões, entre os ativos que compõem o trust. Para fazer isso, tomará como base a proporção de cada ativo sobre o valor total do trust, utilizando uma regra de 3 para comparar o custo de aquisição com o valor dos ativos em 31 de 12 de 2023. Considerando que já fizemos a conta, vamos para o programa. Assim, na declaração, o contribuinte irá substituir o trust pelos dois investimentos. Conta bancária remunerada no exterior, com saldo equivalente a 600 mil reais, e 100% das ações de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, com o custo de aquisição equivalente a 2 milhões e 400 mil. Aqui no programa, para fazer isso, precisará, antes, ajustar a informação previamente declarada na última temporada. Ou seja, você precisará informar a receita que o valor total declarado em 2023, ano base 2022, os 3 milhões, será segmentado individualmente em ativos neste ano. Considerando que o contribuinte vai puxar a declaração passada ou usar a pré-preenchida, basta ir aqui no menu lateral e buscar pela ficha de Bens e Direitos. E clique na opção que já aparece o trust declarado. Você vai ver o grupo 99, Outros Bens e Direitos, Código também 99, a localização, Ilhas Virgens Britânicas, e logo abaixo vão aparecer duas caixinhas. Você deve, então, selecionar a que indica o trust, justamente especificando que os bens serão declarados individualmente. Na discriminação, você vai informar que o trust será segmentado. Como sugestão, vou deixar aqui para vocês. Em situação de 31 de 12 de 2022, mantenha o custo de aquisição informado na última declaração. No caso do exemplo, 3 milhões. Já em 31 de 12 de 2023, deixe zerado, indicando que os ativos que estão neste trust serão declarados individualmente. Depois, basta clicar em OK. Feito isso, o próximo passo é incluir os bens na ficha de Bens e Direitos conforme o ativo que constitui o trust. Nesse exemplo, a conta bancária e a empresa offshore. Vamos começar pela conta bancária. Aqui no menu lateral, abra uma ficha de Bens e Direitos, selecione Novo, selecione, então, o Grupo 6, Depósito à Vista e Numerário, e depois o Código 1, Depósito em Conta Corrente. Informe a localização. Nesse caso, vamos seguir o nosso exemplo, que são as Ilhas Virgens Britânicas. Em discriminação, informe que a conta pertence ao trust. Como sugestão, vou deixar aqui também uma colinha para vocês. Informe depois a agência e a conta. E, em situação de 31 de 12 de 2022, deixe zerado, porque, em tese, o contribuinte havia declarado apenas o trust, sem detalhar os ativos. Já, em 31 de 12 de 2023, você vai informar o valor de R$ 600 mil, considerando o nosso exemplo hipotético. Feito isso, basta clicar em OK. Depois, informe também a participação societária na empresa controlada no exterior. Você também vai na ficha de Bens e Direitos e vai abrir novamente uma nova aba. E, dessa vez, você vai selecionar, então, o Grupo 3, Participações Societárias, e depois o Código 2, Quinhões de Capital ou Cotas. Informe novamente a localização, que, nesse caso, vai se manter o nosso exemplo, as Ilhas Virgens Britânicas. Mantenha a caixinha do trust selecionada, indicando que você está declarando individualmente. Em discriminação, informe que a participação societária, nesse caso, pertence ao trust. Como sugestão, também, vou deixar um trechinho para ajudá-los. Em situação de 31 de 12 de 2022, deixe zerado, já que você já havia declarado o trust, sem detalhar os investimentos. Depois, em situação de 31 de 12 de 2023, informe os 2,4 milhões de referentes à entidade controlada, nesse caso, a empresa no exterior. Feito isso, basta clicar em OK. Atualização de valor de bens no exterior. Dentro da mesma lei que regulamentou os trusts, a 14.754, foi instituída a possibilidade de você atualizar o valor de bens no exterior. Somente pessoas físicas residentes no Brasil podem adotar essa medida, e somente para bens e direitos localizados no exterior. Nem todo bem pode ser atualizado. Moedas estrangeiras em espécie, joias, obras de artes, por exemplo, são itens não permitidos. Já imóveis e aplicações financeiras são exemplos passíveis de atualização de valores. Além disso, é necessário que o bem atualizado esteja regularmente declarado no IR 2023, ano base 2022. Não é permitido que um novo bem seja adicionado à declaração de 2024, ano base 2023, para ser atualizado. Tributação Essa atualização de bens tem um custo fiscal. É preciso pagar 8% de imposto sobre a diferença entre o valor de mercado em 31 de 12 de 2023 e o custo de aquisição desse bem que já constava na última declaração. Então, por exemplo, considere que você comprou ações da Apple em 2020 por mil dólares. E, depois, em 31 de 12 de 2023, elas valiam dois mil dólares. Ao fazer a atualização, você pagará 8% sobre os mil dólares, que é a diferença entre os valores. A regra é geral e vale também para imóveis e outras aplicações financeiras, por exemplo. Por que fazer a atualização de bens? A ideia da Receita, segundo os especialistas, foi permitir que os contribuintes paguem menos imposto neste ano, já que, na nova regra, a alíquota será de 15% na venda de ativos no exterior. Assim, há a possibilidade de se antecipar e pagar apenas 8% sobre a diferença, e não 15% mais para frente. Vale uma análise de cada caso, mas pode valer a pena fazer isso para quem tem uma previsão de venda do bem e ou da aplicação no curto prazo. Se não há perspectiva de venda, pode não fazer sentido pagar esse imposto, mesmo que menor, agora. Como fazer a atualização? A atualização dos valores dos bens não é feita no conhecido programa gerador do imposto de renda, e sim em um programa específico, chamado ABEX, que significa Atualização de Bens e Direitos do Exterior. Portanto, o primeiro passo é preencher a ABEX. Vai aparecer o link para você acessá-la e também estará na descrição do vídeo. Lá, você vai encontrar o manual para fazer ABEX, o caminho para gerar o número do processo digital e também como pagar o imposto via DARF. É importante ressaltar que a atualização é uma possibilidade única para a temporada de 2024, referente ao ano base de 2023. Por isso, o contribuinte interessado deve fazer a atualização até 31 de maio de 2024, bem como pagar o imposto até essa mesma data. Se não pagar o imposto, ABEX é desconsiderada. Para o Imposto de Renda 2025, será válido a alíquota nova de 15%, podendo chegar a 22,5% se tratando de ganho de capital. Depois que preencher ABEX e pagar o imposto via DARF, o segundo passo do contribuinte deve ser no programa gerador da Declaração de Imposto de Renda. Ele deve informar que fez a atualização. Para isso, abra a ficha de Bens e Direitos e busque pelo bem que você fez a atualização do valor, como o imóvel, por exemplo. No menu lateral, busque a ficha e selecione o bem, nesse caso, o imóvel nos Estados Unidos. Você vai reparar que, logo abaixo da localização, vai aparecer a caixinha indicando a atualização do bem. Clique na caixinha que indica que o valor do bem foi atualizado. Depois, informe a data de aquisição da casa e, na discriminação, você deve informar o número de requerimento da ABEX já feita e paga. As informações de endereço são mantidas. Em situação de 31 de 12 de 2022, mantenha o valor que já havia sido informado na declaração passada. Em situação de 31 de 12 de 2023, informe o novo valor de mercado após a atualização do bem. Você terá acesso a esse valor depois de uma avaliação por uma entidade especializada, conforme a lei, nesse caso, uma imobiliária que avaliaria a casa, por exemplo. Para aplicações financeiras, o valor deve corresponder ao saldo existente em 31 de 12 de 2023 convertido para reais. Lembre-se de que o valor expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela cotação do Banco Central divulgada para venda para o último dia útil do mês de dezembro de 2023. Feito isso, basta clicar em OK. Declaração de bens como se fossem detidos por pessoa física. A mesma lei, 14754, também aborda um terceiro ponto. A declaração de bens da empresa offshore como se fossem detidos por pessoa física. A nova regra diz que se a empresa offshore apurar lucro no ano, deve pagar 15% de imposto de renda. Até a sanção da lei, 14754, não existia essa cobrança. Como a offshore pode administrar uma série de bens, como imóveis, ações e outras aplicações financeiras, o lucro pode vir de aluguéis, venda de ações e dividendos, por exemplo. Mas, em alternativa a esse novo pagamento sobre todo o lucro apurado no ano, a mesma lei também vai permitir tratar offshore de forma transparente. Ou seja, vai permitir que o contribuinte separe todos os ativos do offshore e declare, individualmente, em seu nome, como pessoa física. Daí o nome declaração de bens como se fossem detidos por pessoa física. Em tese, são bens da pessoa jurídica no offshore, mas serão informados à receita para fins tributários em nome do contribuinte pessoa física, sendo ela a única sócia dessa empresa. O que muda para esse ano? O contribuinte que se enquadrar nessa situação precisa, em 2024, avisar à receita se vai optar por declarar offshore de forma fechada e pagar os 15% sobre o lucro anual da empresa, ou se vai declarar de forma aberta e detalhar todos os ativos que a empresa possui como se fosse da pessoa física. E essa escolha é irrevogável, ou seja, não tem volta. Portanto, é preciso tomar cuidado para não se confundir. A tributação só acontece a partir do IR 2025, ano base 2024. Neste ano, no IR 2024, ano base 2023, o contribuinte só precisa indicar de forma definitiva o que vai fazer em termos fiscais a partir do ano que vem. Chegamos ao fim desse tutorial sobre investimentos no exterior para o Imposto de Renda 2024. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode ver os outros vídeos e também acessar os guias de investimentos no site do InfoMoney. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.